A BOLA FRAU! O que está a espalhar? Calma, calma, que ele lesionou-se. A BOLA FRAU! Vamos lá, pessoal! Temos que irmos para a espalhar a espalhar. Vamos lá, pessoal! Os pequeninos paramactivos não aceleram! Estamos a pedaço. Juntos pintados, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a próxima é agradecer todos que tiveram a fim, a sabore, a água do ar, a uma e a massa do ovo. Eu estou na submoda a sabore, a sabore, a sabore e a nof de as. Fã, eu venho até lá, eu venho até lá, eu venho até lá. Poder flui, não mexe mais! Amedra-cada! Doha, porque é o filho, e o razão? Doha, porque é o filho, e o cara! Então, o homem, o homem! O camion! Então, o homem, o homem! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL